Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Oi, gente, eu sou a Dani Birita e tô aqui na cozinha do Vídeo Steel Share, que vai começar mais um Alculinária. Como eu vou fazer uma receita muito gostosa, eu já mereço o seu like. Clica aqui. Aí você põe um monte de coração, assim. Tá? Ou joinha. Hoje eu vou fazer uma sobremesa pros bebuns, que é um mousse de caipirinha. Muito fácil, rápido e prático, como sempre no Alculinária, tá? Então, roda a vinheta aí e vambora! Eu preciso ver se a cachaça é a cachaça mesmo, né? Eu já ia me esquecendo. É. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite sem soro. Agora a gente vai bater bem por 3 minutos na velocidade máxima, tá? Um shot de cachaça. E agora a gente vai colocando limão aos poucos. Já bati nosso mousse. É nosso ou nossa? Nossa mousse ou nosso mousse? Pra mim ele é... não tem gênero. Então eu coloquei uma lata de creme de leite sem soro, uma lata de leite condensado, um shot de cachaça e um shot de limão. Lembrando que o shot que a gente usa tem 50 ml, tá? Deu certinho no nosso refratário. E agora eu vou ter que levar ele na geladeira por 24 horas. Na verdade não precisa ser 24 horas. É que daqui 24 horas que eu vou estar aqui. Que eu vou experimentar, tá? Se você deixar umas 2 ou 3 horinhas já tá bom. Agora sim nosso mousse tá pronto. Escuta esse cheirinho delicioso. Eu peguei aquele potão e coloquei nos potinhos, já pra servir, um grande e um pequeno. Conforme a necessidade de vocês. Isso. E decorei com raspinhas de limão. Que é só você pegar um limão, lavar e raspar. E raspar. E experimentar. Vamos, mano! Uhul! É bem um mousse de caipirinha mesmo. Que você sente a cachaça, sente o limãozinho. E é suave, não é uma coisa forte, né? É. Ele fica muito... lembra bastante o brigadeiro de caipirinha também. Uhul. Mas ele... você sente o limão e a cachaça. Isso. A cachaça tá bem presente. Suave. Porque não ferveu nada, né? Não, não ferveu. Então o álcool tá todo nela. Se você gostou, façam em casa. Tira uma foto, marca a gente nas redes sociais. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Beritocas! Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto